Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui, eu vou estar mostrando pra vocês o guarda-roupa da minha menina. Tem o guarda-roupinha aqui, que eu divido entre as roupas da de 5 anos e a de quirininha, né, que tá com 6 meses, sacou? Vou mostrar pra vocês, não se assusta, porque está, ó, bagunçado, tá bom? Olha lá, ó. Porque do dia a dia, gente, a gente vai pegando coisa que é mais fácil, vai enfiando coisa que é fácil e acaba bagunçando. O que que acontece? Eu, eu estou morando aqui na casa da minha mãe, né, que, na verdade, é a casa que ela morava antes, daí tá morando eu e meu irmão e um tio nosso. Então, eu acabei desfazendo do meu guarda-roupa, ele tá até no outro quarto que ela tá, meu guarda-roupa tá lá. Então, eu só tô com essa cômoda, esse guarda-roupa que é das crianças, e ali é uma sapateira que eu também tô usando com algumas roupas que eu tô enfiando ali dentro, né, porque não cabe. Então, esse guarda-roupinha aqui que é das crianças, eu acabei colocando algumas coisas de pendurar, tipo, o bruxo de frio do meu esposo, terno, camisa, jaqueta minha, e o sobretudo, que daí é mais fácil pra deixar de pezinho, então como tem espaço. O restante, eu enfiei tudo nas gavetas. Então, tá tudo dobradinho, mais ou menos, né, não vou voltar mostrando agora, vou voltar mostrando pra vocês, depois vou mostrar tudo arrumadinho. Ó, gente, essa aqui é a gaveta do meu esposo, daqui essa parte aqui, coloca calça, e aqui umas camisetas. Ah, aqui tem papel que eu não sei na onde que meu esposo junta tanta notinha, gente. Ele é mecânico, então ele guarda um monte de notinha. Vê de deixar lá, acaba crazeando pra casa nos bolsos da roupa e joga ali. Gente, como eu ia falando pra vocês, o que que eu fiz? Olha que mundaréu de roupa. Daqui são todas as roupas, né? É, tá até o ferrinho ali pra mim ir passando algumas, porque acabou macetando tudo, pra deixar passadinho de novo. E eu desvaziei tudo. Ah, aqui é um bruxinho de frio ainda. Eu desvaziei as gavetas, né? Pra mim começar a arrumar. Essa daqui, eu já comecei a arrumar. Então, vai tá mostrando ela já arrumadinha. É, daí eu lembrei agora, e daí eu falei assim, ah, vou gravar como que eu organizo. Isso aqui é blusa de frio, né? Que agora passou um pouquinho frio, mas ficou uma nenenzinha e ainda acaba usando. Que é pijaminha, ó, de frio, que fica em casa, que é gostosinho de soft. Aqui são calça, e aqui vai vir os bórezinhos, camisetinha, que aí agora ela tem que estar começando a usar bastante camisetinha, e tá bem calor. E daí depois eu mostro pra vocês. Essa gaveta aqui, ó, tá bagunçada, porque quando eu arrumei as coisas dela, eu coloquei tudo aqui as coisas que não serviam, porque ela ganhou muita roupa, graças a Deus. Algumas coisas daqui eram da minha menina, que nem esse vestido, era minha menina. Esse outro vermelho, esse outro vermelho, esse casaquinho. Aí, esse daqui é de algumas das amigas que deram, algumas roupinhas, que Deus preparou de... Que era das meninas delas. Então, é tudo roupinha grande. Deixa eu pegar pra vocês verem. Tá vendo? É tudo vestidinho assim, ó. Vestido grande. Ó. E esse, vou pegar esse azulzinho aqui. Esse aqui era da... Uma priminha minha também. É tudo assim, ó, grandinho. Então, como ela não vai utilizar agora, eu tinha guardado tudo assim na gaveta. Mas, o que acontece? Tem um vestidinho que eu tirei, que tá até aqui no meio. Ó, esse, esse outro, que são de seis meses, sabe? De seis, nove meses. Então, daqui um dia, ela vai conseguir usar. Então, eu já tirei daqui da gaveta. Daí, tá aqui. Essa daqui, é uma gaveta da bagunça, tá? Tava bonitinha, mas depois eu vou mostrar ela, né? Vou mostrar como que tá, né, gente? Mas aqui é tudo que você vai enfiando as coisas pra camuflar a bagunça. E essa aqui, é de meia. Olha isso daqui, gente, que que você... Não acha nada aqui dentro, tá? Não acha nada, mas tudo bem. Ó, isso daqui, gente, tirando esse aqui é o véu, tá? Esse aqui é o véu que eu tô tirando ali. Mas isso daqui, tudinho, são roupinhas que não servem mais, tá bom? Então, eu vou dar uma organizadinha certinha, pra poder já passar pra frente, né? Que é assim. Então, se prepara, nós dois. Prepara e nós dois. E assim vamos indo, né, gente? Ó, aqui tá a roupa que era minha menina. Essa aqui é de cinco anos. Tá aqui um pouco. Aqui a luz vai atrapalhar. E aqui tem mais um pouco, que eu arranquei tudo dos guarda-roupa. Aqui são roupa. Olha, Jesus Cristo, que monte de roupa. Mas aqui, ó, são tudo roupa que não serve, tá? Ó, é pra minha menininha de seis meses, ó. É tudo blusinha assim, tá vendo? Que ela foi ganhando, e daí eu tô guardando. Essa aqui, acho que ela vai usar só o ano que vem, então, eu vou tá arrumando certinho, vou tá deixando dentro da, da gaveta. Essa aqui também é roupa, ó. Mas aí você pode ver, que são tudo peças maiorzinha, tá vendo? Ó, de um a dois anos. Então, ela vai demorar um pouquinho, né? Mas passa rapidinho. Ontem mesmo era um sesquinho, agora já tá uma mocinha. Então, daqui a pouco eu mostro pra vocês, como vai ficar. Ó, vamos ver aqui. Vou tirar uma foto do antes, e do depois. Gente, como eu estava falando, ó, aqui é onde que é uma sapateira, né? Olha a bagunça que tá lá de sapato, não dá pra enxergar muito bem, porque eu vou ligar aqui, mexer aqui na luz de novo. Eita! Ó, gente, como eu estava falando pra vocês, né? Aqui do lado é uma sapateira, que eu tô usando também, com roupa. Como roupeiro, né? Tem sapato lá embaixo, que eu vou botar uma organizada certinho. Daqui a pouco eu vou ligar uma luz, vai aparecer melhor. Tentei ligar ela ali, mas não tá funcionando. Daí daqui a pouco eu mostro pra vocês como ficou. É um giro da bagunça, ignora a bagunça, e vamos lá. E aí, que eu vou ligar aqui, que eu vou ligar aqui. E aí, que eu vou ligar aqui, Tchau. 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 Só tirando mesmo pra tirar um pó de dentro do guarda-roupa. Procurando um paninho. Tchau, tchau. Música A gente fala nisso, esse aqui que eu estou usando, eu peguei esse corrifador, coisinha do corrifador aqui que eu tinha de velho E eu só usei o frasquinho do amaciante, tá? Porque é o fio da macia que eu uso na roupinha do neném Aí só deixei água, não coloquei álcool, só tem água e o restinho do amaciante Mas quem gostar bastante coloca, acho que aqui no canal tem a receitinha de pó amaciante, álcool e água Vou deixar um link aqui embaixo, daí vocês acessam Tchau 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 Ela perdeu, não, do ano passado, e eu acabei guardando. Mas o restante mesmo é que eu estou de dois anos pra baixo. Então, eu vou tentar arrumar certinho as gavetas. Vamos ver se que abre tudo, né? E daí eu vou fazer o outro. Oi, pessoal. Voltei. Hoje tá de dia. Já comecei ontem à noite, né? E agora tá de dia. Eu vou mostrar pra vocês como ficou. Aqui não mudou muito, né? Tô sem amostrado. Tô sem espendurado. Ali eu vou fazer uma borrada de alimentação. Ali no cantinho com dois vel. Aí aqui nessa primeira gaveta ficou as roupinhas. Que eu falei que tinha roupinhas, né? Que é na faixa de dois anos. Só roupinha. Tá? Aqui desse lado aqui é da minha menina. Aqui tem calça e shorts. Aqui tem calcinha, meia, cama. Depois aqui tem camisetinhas. Essa pedida de compreta na estação. Essa aqui é uma pedra de chin. E essa é a manca aqui. Aí a minha filha de pijolinha dela é frio. Uma pedra de frio. Uma pedra de pijolinha. De pijolinha de pijolinha. Aí aqui eu acabei colocando o lençol. Eu não escolho no mesmo. Aqui tem calça. E assim. Aí aqui é a sapateira, né? Que eu falei que eu tô colocando roupas também. Aí ali ficou blusas de frio. Ali é a roupa de serviço do meu esposo. É muito grande. Tá? É muito legal. Porque é que não sai. Aí aqui ficou uma sapatinha e sapato. O sapato ficou meio empolhado. Cabeia certinho. Cabeia tudo. Eu usava tudo só pra sapato, né? Agora eu peguei, raptei, criei e prateleira. Aí aqui ficou a primeira gaveta. Né? A segunda gaveta de meia. Aqui já tem os babador que eu coloquei. Que ela começou... Essa semana ela vai começar a comer já, né? Que ela tá comendo frutinha. Aí ela vai fazer seis meses. Terça-feira que vem. Então eu já deixei os babadorzinhos tudo aqui mais fácil acesso. Aí aqui ficou as roupinhas. Ó, aqui são o conjuntinho. Já deixei que tá vendo a blusa com a calça. Esse aqui já tem a blusa com a calça. Que é de frio. Aqui é calça. Bórezinho. Aqui já é camisetinha. Esses aqui, aqueles macacãozinhos, sabe? Curto. Aqui é um vestidinho. Aqui são os pijaminhas de frio. Aqui é um macacãozinho. Calça. Essas aqui são umas roupinhas que não serve, tá? Junto com aquela pilha que eu tava mexendo ontem. Mas aqui um tempo serve... Vai servir primeiro que a outra gaveta. Esse aqui é... Acho que uns nove meses já serve. E aqui são a continuação dos vestidos. Tá do quase mesmo jeito. Eu só meio que enfiei ali. Tirei, né? Eles e passei um pano. Aí aqui eu pendurei alguns. E deixei o sapatinho ali. Tem dois sapatinhos pra pegar o pezinho. Tá faltando. Ela tinha usado, eu tirei. Daqui eu coloquei um ferro. Lá atrás tem uma... Um abajurzinho. Ali tem uma extensão. E depois é só sapato. Tá aí. Aqui ficou assim, né? Aí vem aqui. Aqui ficou a primeira gaveta. Que é da baguncinha, né? Tem chave, cortador. Ali tem máscara. Mudarão de máscara. Óculos, cinto, gravata. Daqui ficou as calças. A camiseta. Aqui mais um pouco de camiseta. Ah, esse aqui quebrou, ó. Menina. Minha filha quebrou. Aqui tem algumas roupas que é pra igreja. Né? De sair. Aqui também só saia. E depois a última gaveta. Gente, roupa íntima. Aqui ficou assim. Tem remédio. Alguns produtinhos. Tem a lacinha. E ali tem mais um pouquinho de roupa. Mas ficou basicamente isso. Mas é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado de ver como que eu organizo as coisas. E se inscreve no canal da minha mãe. Continue aí assistindo os vídeos dela. Dá bastante like e joinha. Se vocês gostaram desse tipo de conteúdo. Pra ela poder fazer lá na casa dela e mostrar também pra vocês certinho, tá bom? Beijo grande pra vocês. Fica com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.